Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando do Editora. Hoje eu vou responder uma tag literária que não é bem uma tag, é um desafio. Como vocês já devem ter visto pelo nome do vídeo ou pelo nome do post, é o desafio do livro infinito. A tag barra desafio originalmente se chama The Infinite Book Challenge e foi criada pelo canal do YouTube A Written Books. O desafio é falar em um minuto todos os livros que você conseguir lembrar. Pra não me perder nesse negócio de um minuto eu vou usar o cronômetro do celular. Vou deixar um minuto e quando acabar esse minuto vai fazer um barulho muito irritante que eu detesto porque eu já usei o despertador. Ai que nervoso. Eu provavelmente vou esquecer 90% dos livros que eu já li. Vou esquecer 90% dos livros que eu gosto e vou lembrar provavelmente só de 3 nesse minuto. Vai ser muito complicado. 1, 2, 3 e... Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreira, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Harry Potter e os Felicas da Morte. Ano e o Beijo Francês, Lolo Garota e o Caso ao Lado, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, Fade, Gone, Wake, Gossip Girl, Three Little Liars, Romeo and Juliet, A Coupa das Estrelas, Jogos Vorazes, Enxamas, Esperanças, Piano Príncipe. Eu acho que eu lembrei de... Nada. Sabe que eu não lembrei de nada? Mas é isso, eu estou desafiando todos vocês que estão assistindo esse vídeo para tentar fazer isso gravando ou não. Dá muito nervoso. Eu acho que eu não lembrei. Gente, eu tô muito distante. Eu não lembrei nem de metade. E... Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. É aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, também dá um like, que também é aqui embaixo. E é isso. Curte a página no Facebook. Visite o blog. Me desafia para outra coisa nesse estilo. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Tchau! 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 Tchau!